Responda rápido, quem é que é a nossa companhia inseparável e ainda carrega todas as nossas coisas? É claro que é a nossa bolsa, né gente? As bolsas são acessórios indispensáveis no nosso dia a dia, por isso para você que não tem tanto tempo assim para ficar trocando de bolsa na correria, pode escolher uma básica que caiba com todas as roupas e que tem um tamanho de médio para grande para caber tudo que a gente carrega. A nossa dica aqui é essa da Twinset, preta mas com as tochinhas douradas para quebrar o basicão e ainda vem com a segunda opção de alça se você quiser utilizar de lado. Olha essa bolsa aqui da Philip Crane em torno de pastéis, detalhe para o chaveirinho lindo da marca. Diga aí se não dá vontade de ter uma. Uma dica para você que quer conservar a sua bolsa por mais tempo é guardá-las em bolsinhas de tecido, tipo essa aqui que vem com a bolsa da Niege, azul royal, que promete ser o hit da próxima estação e também vem com a opção de alça extra. Curtiram as nossas dicas meninas? Então se inscreve no nosso canal, continue acompanhando o nosso trabalho e comenta aqui, tá? Mandando sugestões que a gente sempre gosta. Até semana que vem!